Oi, meu nome é Eduardo Molon, eu sou professor de Tai Chi Chuan e aluno do mestre Chen Ning Jun, que é filho do grão-mestre Chen Xiuang. Esse é o segundo de uma série de vídeos onde eu explico a teoria do Tai Chi Chuan. Esse vídeo é sobre medicina chinesa. Eu também sou acupunturista e mantive meu consultório aberto no Rio de Janeiro durante oito anos, antes de me mudar da cidade. A medicina chinesa não é apenas um conjunto de técnicas de intervenção na saúde. A medicina chinesa é uma racionalidade médica completa. Para merecer esse título, um sistema de cuidados com a saúde precisa preencher seis categorias. Elas são cosmologia, morfologia, fisiologia, fisiologia, doutrina médica, diagnóstico e as técnicas de intervenção propriamente ditas. A medicina chinesa preenche essas seis categorias. Eu vou falar um pouco sobre as três primeiras, cosmologia, morfologia e fisiologia, porque elas são as que interessam mais para a prática do Tai Chi Chuan. Eu queria ler para vocês uma passagem de um clássico do ano de 848 chamado Diagrama de Procedimentos para Nutrir e Drenar os cinco órgãos e as seis vísceras de acordo com a disposição do Pátio Amarelo. Diz a passagem. O céu tem a presidência do Yang e nutre o homem dos cinco sopros. A terra tem a presidência do Yin e nutre o homem dos cinco sabores. A interação dos sopros e dos sabores amarra os cinco órgãos. O sopro dos cinco órgãos, ao escondir-se, forma os quatro membros, as dezesseis seções, as 360 cavidades. Ao se esticar, cria os tendões, veias, humores, o sangue e a medula. Ao se começar, forma seis vísceras, os três aquecedores e os doze canais. Ao circular, faz os nove orifícios. Eis porque os cinco órgãos são os governantes do corpo. O primeiro conceito, cuja compreensão é importante para a prática do Tashi, é o conceito de Yin e Yang. Yin e Yang faziam referência, originalmente, a dois lados de uma montanha, localizada em uma latitude maior do que a latitude do trópico. Num local assim, uma montanha recebe insolação diferente nos seus dois lados. Um dos lados sempre recebe mais luz, portanto tem mais calor, mais movimento, mais vida e o outro lado sempre recebe menos luz, portanto tem menos calor e mais frio, tem mais umidade e menos vida e movimento. O lado que recebe mais insolação era chamado o lado Yang e o lado que recebe menos insolação era chamado o lado Yin. Isso verificava uma etimologia do carácter na escrita antiga chinesa. O conceito de Yin e Yang foi sendo expandido, tornado cada vez mais abrangente e abstraído, até começar a se referir a dois princípios que a cultura chinesa crê regerem todos os fenômenos observáveis no universo. No corpo humano, o Yin e o Yang se refletem de uma maneira especificamente determinada que pode ser observada em quatro aspectos da morfologia. Alto e baixo, interior e exterior, centro e extremidades e frente e dorso. O alto do corpo pertence ao Yang, ou seja, o peito, braços e cabeça são Yang, e a parte de baixo do corpo, ou seja, quadril, pernas, pés, pertencem ao Yin. O exterior do corpo pertence ao Yang e o interior do corpo pertence ao Yin. O centro do corpo é Yin e as extremidades são Yang. A frente do corpo, a frente do corpo, a face ventral, é Yin, e a face dorsal, as costas, é Yang. Se nós observarmos a morfologia do corpo num grau um pouco maior de detalhe, nós vemos o que se chama, na medicina chinesa, de teoria dos canais. A teoria dos canais diz que o corpo é servido por uma rede de canais de energia por onde circula o sopro vital dos órgãos. Essa rede é composta de 12 canais principais, 8 vasos maravilhosos, os canais divergentes e colaterais e os canais tendínio musculares. Dos oito vasos maravilhosos, dois que têm pontos próprios nos interessam. Eles são chamados Ren Mai, que fica na frente do seu corpo, bem no meio do tronco, e Dum Mai, que fica no dorso do seu corpo, também no meio do tronco. Os 12 canais principais também nos interessam muito e eles são organizados da seguinte forma. Os canais tendínio musculares irrigam os músculos em que ficam em torno e ao longo dos 12 canais principais. Os 12 canais principais são organizados em seis níveis energéticos. Do Mais Yin para o Mais Yang, eles são Shao Yin, Jue Yin e Tai Yin, Yang Ming, Shao Yang e Tai Yang. Eles recebem, de acordo com os seis níveis energéticos, o nome do nível energético onde eles se localizam, precedido de um prefixo que quer dizer mão ou pé. Quando nós nos referimos aos seis grandes canais, nós queremos dizer o canal da mão mais o canal do pé. Então, se eu digo o canal Tai Yin, eu quero dizer o canal do pulmão da mão mais o canal do baço do pé, ou seja, todo o grande canal Tai Yin. O que isso tem a ver com a prática do Tai Chi Chuan? Como é que isso se reflete no seu dia a dia enquanto você treme? Bom, toda a estrutura do corpo e todo o movimento do Tai Chi Chuan tem que obedecer a organização do Yin e do Yang segundo os quatro aspectos morfológicos que eu mencionei antes. Ou seja, alto e baixo, frente e dorso, centro e extremidade, interior e exterior. Por exemplo, quando você pratica a meditação em pé, também conhecida como postura da árvore, por exemplo, o alto do corpo tem que obedecer a sua característica Yang e a parte de baixo do corpo tem que obedecer a sua característica Yin. O que quer dizer? Que o alto do corpo tem que estar leve e a parte de baixo do corpo tem que estar pesada. Isso se traduz no seguinte, se você estiver praticando o Yang e você estiver sentindo os braços pesados, quer dizer que algum erro está acontecendo, porque os braços estão na parte alta do corpo, que pertence ao Yang, e deve refletir as características do Yang, ou seja, leve e imaterial. Se o seu braço estiver pesado, você precisa receber correções, de modo que em uma posição ideal, em que você relaxa o seu corpo, você não sinta peso nos braços. O mesmo acontece com todo o resto do corpo e para os quatro aspectos que eu mencionei. Todo o seu corpo tem que obedecer a disposição do Yin e do Yang, em relação a alto e baixo, centro e extremidade, interior e exterior, e frente e dorso. Os canais de energia determinam como acontece a conexão e estrutura do corpo. Quando nós dizemos que o seu corpo tem que estar conectado, isso quer dizer que os canais de energia da acupuntura, os 12 meridianos, os canais principais que eu mencionei agora, têm que ter uma conexão contínua, da extremidade até o centro. São esses canais que conectam, desde a ponta dos seus dedos até o seu centro, até o seu Dantin. Então, deve haver uma continuidade através do canal tendínio muscular, que fica em torno do canal principal de energia. Uma correção postural deve levar você a sentir e a conseguir um dia manter essa conexão durante o movimento. Quando eu falar sobre estrutura e movimento, eu vou explicar um pouco melhor esse detalhe. A respeito da fisiologia do Yin e do Yang, ou seja, a respeito do funcionamento do seu corpo com relação à organização do Yin e do Yang, eu preciso explicar para vocês o básico sobre as características de interação entre esses dois princípios que se aplicam tanto ao seu corpo quanto a qualquer outro fenômeno no universo. O Yin e o Yang se relacionam segundo quatro características. Oposição, complementariedade, alternância e geração mútua. Oposição quer dizer que eles são sempre opostos. Você pode imaginar qualquer coisa que tenha as características da água diz respeito ao Yin. Frio, profundo, escuro, denso, com pouco movimento. Qualquer coisa que tenha as características do fogo pertence ao Yang, ou seja, alto, expansivo, com muito movimento, quente, luminoso. Complementariedade quer dizer que Yin e Yang nunca são encontrados sozinhos no universo. Não é possível dividir e separar o Yin do Yang. Por isso, não faz sentido perguntar se uma coisa é Yin ou Yang isoladamente. Algo só é Yin ou Yang em relação a alguma outra coisa. Não faz sentido perguntar se uma árvore é Yin ou Yang, porque a raiz dela é Yin em relação ao tronco. O tronco é Yin em relação à copa. Na copa, por sua vez, as folhas mais externas são Yang em relação às folhas mais internas. Alternância quer dizer que Yin e Yang alternam-se quando observados durante um período de tempo. Por exemplo, após o verão, que é o Yang maduro, nós temos o outono, que é o início do Yin, o inverno, que é o Yin maduro, depois a primavera, que é o início do Yang, e novamente o verão, que é o Yang maduro. Isso acontece também em todos os fenômenos do universo quando observados durante um determinado tempo. Geração mútua quer dizer que quando Yin ou Yang chegam ao seu extremo, dentro deles nasce espontaneamente a semente do oposto. Você pode pensar, por exemplo, no tamanho da duração do dia crescendo conforme o verão vai chegando próximo do solstício. Quando o Yang chega no máximo, ou seja, quando nós atingimos o dia do solstício, quando a duração do dia é maior durante todo o ano, imediatamente, no dia seguinte, o tamanho da noite começa a crescer. Ou seja, nasceu dentro do Yang a semente do Yin. O mesmo também acontece em todos os fenômenos. Isso se reflete, para nós que praticamos Tashi Shuan, no movimento que nós realizamos e percorremos, e eu vou explicar isso melhor durante o vídeo sobre o desenrolar da seda. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer de coração ao meu sensei, Akashio Suzuki, que foi um mestre que me ensinou como fazer a acupuntura funcionar na prática, e que me mostrou onde o Yin, o Yang, o Tashi Shuan e a acupuntura se encontram. Muito obrigado, sensei. Queria agradecer também ao meu grande amigo, Daniel Luz, que sempre me apoiou com todo carinho, com toda força, na minha jornada profissional. Um grande terapeuta que eu admiro muito. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Se você tiver alguma pergunta, ou quiser que eu fale sobre algum tema específico, por favor, mande para mim. Esse vídeo é produzido no espírito do open source, ou seja, se você quiser utilizá-lo para suas aulas ou compartilhá-lo, por favor, fique à vontade. Eu peço apenas que você não edite o vídeo. Muito obrigado.